Olá a todos vocês, vamos gente, é uma equipe de gentileza para que você não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal Assume o sininho para você receber as devidas notificações E você também pode obter mais conteúdo, mais informações de alguns vídeos lá no meu site www.professorflavosabir.com.br Tá certo? Até a próxima sucesso e tchau, tchau! E aí